Olá, estou aqui para vos mostrar. Este drone, uma pergunta que me fazem com frequência, é qual é o drone que se deve utilizar para fazer filmagens aéreas? Existem vários, tem surgido neste ano vários modelos. Eu acabei de utilizar este aqui, estou no peso da régua, aqui neste local lindíssimo, aproveitei também para fazer aqui esta filmagem. E temos aqui o Phantom 2. Este modelo do Phantom 2 tem aqui uma gimbal, portanto que é um extra, portanto este drone vem só com o sistema de drone, não traz nenhuma câmera. Tem também um modelo que é o Phantom 2 Vision que traz uma câmera. De qualquer modo, para este modelo eu recomendo que utilizem este que coloca uma GoPro à parte, porque o diferencial de preço vocês podem comprar a GoPro e podem retirar desta gimbal. Esta gimbal é 3D, portanto ela controla nos 3 eixos, custa cerca de 250€, tem uma estabilização muito boa. Podem ver depois no link do vídeo exemplos de filmagem, portanto o investimento nesta gimbal não há muito como fugir para ter a imagem estabilizada. Na GoPro, esta é a GoPro Hero 3 Plus, portanto custa cerca de 400€, mas entretanto já saiu a GoPro 4 que podem aproveitar ou compram a 3 mais barata, que é um bom investimento, ou então podem comprar a 4. Este drone, o que é que eu gosto? Quais são aqui os pontos particulares interessantes? É a autonomia, portanto ele tem aqui uma bateria, este modelo em relação ao modelo anterior, esta bateria tem aqui um nível incorporado, permite voar cerca de 25 minutos. Há aqui um pormenor, quando ligam a GoPro ela passa a ser alimentada pela bateria, a GoPro nunca fica sem bateria. Este sistema que está aqui em baixo não vem com o drone, foi montado à parte, podem pedir no sítio onde comprarem, em uma loja eletrónica ou montarem vocês. Este é um sistema de transmissão de vídeo em tempo real, em que eu tenho aqui o meu comando, como podem ver também foi montado, também aqui um sistema meio artesanal. Tenho o comando que é original, este comando branco, e depois por trás como vêem tem aqui uma bateria, que alimenta esta televisão, eu até a vou ligar, até posso ligar o drone, para vocês verem. Pronto, acabei de ligar o drone, portanto há este som típico deste modelo. Eu vou ligar agora aqui o monitor, ok, e vou até virar, vou ligar a GoPro, ok, estou a ligar, já está, pronto, já estou a ver o vídeo. Portanto, eu vou colocar aqui o drone, e vou vos mostrar que neste momento já estou a ver o vídeo em tempo real. Eu vou aqui, estão a ver, estou a mudar a direção da câmera, cá está, vou ligar o comando, e vou-vos mostrar, para ver, estou a mexer no comando, e eu estou a alterar a direção da GoPro, portanto vertical. O movimento da GoPro nos outros eixos é o próprio drone que mexe. Já agora, posso, posso vos mostrar, portanto estas luzes a piscar, isto é um código, portanto o número de vezes que piscar as luzes e a cor indica o estado do drone, se está a apanhar sinal GPS, já que este drone tem sinal GPS, e se está pronto a começar a voar. Eu vou desligar, agora aqui o drone, sobre uma questão de poupar bateria, já que eu vou fazer um segundo voo a seguir, fiz um, vou desligar, ok, já desliguei. Aqui também vou desligar, cá está. Particularidades deste drone, se ele é fácil ou não é fácil de conduzir. Ora bem, temos que considerar primeiro que isto é um objeto voador, identificado neste caso, portanto, uma coisa que voa precisa de muita responsabilidade. Neste momento, que estou a gravar o vídeo, em Abril de 2015, ainda não há legislação para se utilizar, mas vai haver, em Portugal, mas vai haver. Portanto, isto é uma questão de ser restrito e ter que ter algum tipo de licenciamento, algum tipo de surdos, porque um equipamento destes se cai, faz danos. Eu tenho sempre o cuidado de utilizar, como no local que eu estou agora, como podem ver, é um local que não há riscos, se cair no limite cai no rio ou cai numa encosta, portanto, não há problemas. E tento sempre ter esse cuidado. Existe a possibilidade de comprarem baterias extras, portanto, podem ter, eu tenho uma extra em que esta acabando posso trocar, ou então posso carregar em poucas horas, ele carrega. Portanto, ele funciona guiado por GPS. Estes drones não são para utilizar dentro de casa, indoor, são drones outdoor, existem drones indoor, mas não dá para ligar o GoPro. São drones mais amadores, mais fraquinhos, portanto, este é um drone, por exemplo, que utilizam fotógrafos, outros profissionais, e só dá para colocar GoPro ou outras câmaras pequenas. Dá para outro tipo de modores pequenos, tem que ter a gimbal adequada para isso. Tem uma outra particularidade, o comando, se acabar a bateria do comando, por exemplo, ou ele se danificar, o drone não cai. O drone aterra no sítio onde está, automaticamente. Um outro pormenor, por exemplo, eu como estou com este sistema de vídeo, e tenho um outro, este aqui instalado, que me dá altitude, coordenadas e tudo, toda a informação, essa informação é interessante para saber em que local é que está o drone, ou, se eu perder de vista, vejo aqui o vídeo em tempo real, onde é que ele está. E já utilizei muitas vezes o drone sem o vídeo, é mais difícil, com o vídeo facilita, mas, mesmo assim, precisa-me muito cuidado, se possível, seja com outra pessoa, para vos orientar onde se está a movimentar o drone, se tem fios, se tem algum posto, alguma coisa, porque podem não se aperceber com o sistema de vídeo, portanto, é preciso ter esses cuidados. Com a experiência, começa-se a ganhar prática, portanto, é um tipo de equipamento que não é para totais amadores, portanto, tem que ter algum tipo de experiência, algum tipo de controlo, enfim, se tiver, já me aconteceu algumas situações, está a perder o controle ao drone, temos que nos manter frios e racionais e não entrar aqui em pânico, de outro modo, perdem o controle ao equipamento, e o problema não é perder o investimento em equipamento, é provocar o dano a alguém, não é? E esse é que é a principal preocupação, portanto, usar sempre com muita responsabilidade, eu utilizo sempre em locais em que não provoca riscos a ninguém, gosto de captar algumas imagens aéreas, tem planos muito interessantes, como fiz aqui neste espaço, que depois vou-vos colocar o link debaixo do vídeo, ele permitir uma altitude muito considerável, muito considerável mesmo, várias centenas de metros, aliás, a drone dá para voar até 1 km, 2 km de distância, só não convém ir mais por uma razão, porque esse raio perde o contacto visual totalmente, a câmera depois não chega para o recuperar, e com uma autonomia de 25 minutos, não vão conseguir recuperá-lo, há muitos vídeos no YouTube de pessoas que fizeram crash ao drone, é muito frequente o crash deste drone, porque as pessoas vão para além do limite, o problema não é do drone, o problema é que as pessoas vão, ficam sem bateria, e depois o que acontece é que este drone sacava a bateria, antes de acabar, ele na posição onde está, ele aterra na vertical, na posição que está, portanto, ele nunca crasha por falta de bateria, ele crasha se vocês forem contra uma árvore, contra um edifício, claro, mas isso até um avião, até um Boeing crasha, e portanto, se ele estiver, por exemplo, num rio, por cima de um rio, fica sem bateria, não consegue subir mais, ele só deixa descer, podem controlá-lo e aterrá-lo, mas se não fizerem nada, no limite, ele aterra sozinho naquela posição, ou então ele não deixa subir mais com a falta de bateria, vocês podem controlá-lo, já me aconteceu isso, ele não me deixava subir, e eu baixei-o e aterrei-o normalmente. Portanto, requer alguma prática, algum gosto por esta área, alguma experiência, e alguma prática. Estão a surgir este ano, 2015, novos drones, mais fáceis de conduzir, no seguimento deste, já que este também permite ter uma aplicação para smartphone, instalando aqui também um equipamento físico relativamente acessível, uma aplicação para iPad, no mapa posso definir o percurso que eu quero fazer, e ele automaticamente levanta, faz aquele percurso e volta e capta as filmagens. Portanto, tem muitos, é drones, há muitos extras para instalar neste tipo de drone, ele é levezinho, portanto, isto deve pesar um quilo e pouco, só permite ter a carga desta câmera, portanto, ele não suporta mais carga, tem estas hélices, isto tudo desmonta, portanto, tem também uma mala de colocar às costas, também à parte para o colocar, ele traz um jogo de hélices extra, como podem ver, esta aqui já andou a cortar aqui um bocadinho de relva, está esbardeada, mas são as hélices originais, portanto, eu ainda não troquei, e bem, estou muito satisfeito com este drone, não o utilizo com muita frequência, normalmente, quando vou de fim de semana, levo, está na mala, está no carro, muitas vezes acabo por não utilizar, outras vezes utilizo, se tiver tempo, e depois temos aqui um comando que tem opções, a parte de trás é onde vocês controlam, aqui é onde vocês controlam o movimento da câmera, e depois, aqui, temos vários comandos, portanto, ele tem 1, 2, 3, 4 em cada comando, depois tem aqui mais batilhas com mais funções para ligar GPS, ligar GPS, etc, portanto, como podem ver, eles têm aqui muitos movimentos para controlar, não é tão fácil quanto parece, mas também não é muito complicado, e depois há aqui um outro pormenor, e este até é o pormenor que gera mais dificuldade, vocês que contam conduzir o drone, ele tem luzes vermelhas e luzes verdes, e conseguem identificar que a vermelha parte de trás, e conseguem andar para a frente e para trás, mas a uma determinada altura, vocês vão querer fazer uma panorâmica e rodam, têm que rodar o drone para rodar a câmera, e os controlos invertem, portanto, e têm que pensar assim, ou então voltam a rodá-lo, portanto, por isso é que requer algum espaço de manobra, já conduzi isto em locais com muito, muito, muito vento, como na Serra da Rábia, nesse tubo, aqui também, na régua, há bocadinho, da parte da manhã estava, não parece, aqui em baixo, não está vento, mas se subir a umas centenas de metros está muito vento, e o drone acaba por ser arrastado, embora o GPS depois recupera a posição, ele é arrastado, e por isso é que tem que ter uma margem de controlo, de segurança, por causa do vento, principalmente, o vento acaba por arrastá-lo, o GPS recupera, mas há aqui um desfazamento, por isso, para quem quiser investir neste equipamento, este Phantom 2 deve custar, depende do sítio onde comprar, entre 700 e 800 euros, já saiu o Phantom 3, neste momento, barato, que se puderem investir, custa um bocadinho mais, mas se puderem investir, claro que sim, é melhor, tem apagades muito interessantes. Também da mesma empresa saiu o One, já é um drone para cerca de 3.500 euros, permite ter dois comandos, já tem uma câmera 4K, a própria câmera que roda, as pernas levantam automaticamente para nunca ficar na filmagem, enfim, já é para um outro tipo de público. Portanto, há os Phantom, que é este, é o Phantom, este é o 2, já saiu o 3, há o Phantom 1, ainda mais barato, mais simples, já não tem esta autonomia de bateria, não recomendo, vou-me para o Phantom 2, há o Phantom 3, o novo que saiu, e para quem quiser fazer filmagens externas, portanto, outdoor, é um excelente equipamento, é muito, muito utilizado, muito mesmo, para este tipo de investimento, cerca de 700, 800 euros, tem que considerar 250 para a gimbal, 400 para a GoPro, o sistema de transmissão de vídeo que tenho aqui custa cerca de 300 euros, depois a mala de transporte, cerca de 150 euros, portanto, estamos a falar de um investimento ao todo, cerca de 1.500 euros. Isto para falarmos de valores, quando estamos a falar de valores baixos, drones é este o mínimo que vocês podem gastar para ter qualidade decente. E depois há esse 3.500, depois há outros patamares, 4, 5, 6, 7 mil, que utilizam na televisão, que são drones que o montam personalizadamente e já podem levar câmaras, podem levar mais peso, podem ter vários moldes de bateria, são totalmente personalizáveis, para quem utiliza isso todos os dias, nesses casos. Por isso, esta fica aqui a minha opinião, é um excelente equipamento, mesmo eu sendo amador nesta área, portanto, há algumas aterragens de eu já aqui de lado e tudo, ainda não estraguei nada, ainda não me parti nada e tenho tirado filmagens muito, muito interessantes e tenho feito aquilo que se chama o Drone, que é um drone mais selfie, que é um vídeo em que está a afastar de nós, que fica muito disto, eu já acho uma imensa piada, por isso é um brinquedo muito interessante para quem gosta de vídeo captar imagens aéreas, ou quem trabalha em outdoor ou no turismo, para captar vídeo é um excelente equipamento.